A monetização do seu canal não foi ativada Fala galera, beleza? Isaac Santana aqui pra uma notícia não tão boa assim É, infelizmente eu não tive uma monetização aprovada em um dos meus canais Dark Mas será que foi a voz sintética que fez com que a minha monetização não fosse aprovada? Bom, é isso que nós vamos ver nesse vídeo Mas calma lá, não tire ainda suas conclusões precipitadas Fique até o final desse vídeo e vê aí tudo o que aconteceu pra você não cometer o mesmo erro Deixa aquele like e bora pro vídeo Bom pessoal, eu tô aqui na tela inicial desse meu canal O nome do canal é Ligado News, tá? Eu peço que vocês não vão lá, que vocês não vão assistir meus vídeos Então vai ficar lá só entrando e saindo Desculpa pela sinceridade, mas pô, é verdade mesmo Beleza, vamos lá Notificações importantes A monetização não foi aprovada O canal não foi aprovado para monetização Deixa eu só mostrar aqui pra vocês uma coisa que nas estatísticas Aqui em cima também tem mostrando Seu canal não foi aprovado para monetização Se eu vir aqui em estatística Você vai ver que esse canal já pegou 146 mil visualizações aí Nos últimos 28 dias Esse canal foi criado lá no dia 5 de novembro Se eu colocar aqui todo o período Você vai ver que ele foi criado no dia 5 de novembro Ou seja, ele tem aí um mês e... Pra ser bem lógico mesmo, né? Ele tem um mês e 18 dias esse canal E nesse período ele pegou 148 mil 366 visualizações E eu bati aqui com ele 4 mil e 200 horas Ou seja, os requisitos para monetização Eu consegui Agora vamos ver aí o que aconteceu, né? Lembrando, tá? Que eu utilizo voz sintética nesse canal Seria esse o motivo principal Para que eu tivesse a minha monetização negada? Lembrando que eu poderia muito bem Não mostrar isso pra vocês Mas eu gosto de ser muito transparente aqui no canal, tá? Eu não vou simplesmente deixar de mostrar algo aqui pra vocês Simplesmente com medo de queimar a minha autoridade ou algo do tipo Não, eu tenho que explicar exatamente o que aconteceu Pra vocês entenderem E não entrar em desespero E saber aí o que vocês precisam realmente fazer Pra conseguir monetizar o seu canal Se você se interessa por conteúdo de canal Dark, voz sintética Eu tenho aqui uma playlist completa pra você estar assistindo E aprendendo um pouco mais Sobre esse universo aí de criar vídeos sem aparecer, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui na aba monetização Pois lá tem todos os detalhes que mostra O porquê do meu canal não foi monetizado Se vocês estiverem escutando um galo cantando aí Eu não mando no galo, né? Então, monetização Beleza Pessoal, esse foi o real motivo Para o meu canal não ser monetizado Não ser aprovado na monetização Voz sintética Não Conteúdo reutilizado Aqui deixa bem claro pra mim O canal usa o conteúdo de outra pessoa Sem fazer mudanças que agreguem valor significativo E eu tô agregando valor significativo em outros vídeos Mas teve um vídeo que viralizou no meu canal Que foi pelo qual eu consegui essas 4 mil horas E também mais de mil inscritos E esse vídeo, sinceramente, eu não posso culpar o YouTube Foi desleixo meu Foi preguiça minha Então eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu, tá? Eu vou vir aqui por mais visualizações E aqui está o vídeo Que eu citei pra vocês, né? Que viralizou O vídeo tem 139.638 visualizações Consegui 4.100 horas com esse vídeo Praticamente os requisitos foram todos batidos nesse vídeo E infelizmente esse foi o grande problema Ele teve aqui 45% de vídeos sugeridos O que é uma coisa assim extraordinária Recurso de navegação é 43% Por pesquisa foi apenas 9.3% Vocês podem ver que esse vídeo eu coloquei Bem lá no comecinho, dia 8 de novembro E ele praticamente não pegou muita visualização Eu tentei pegar o hype ali do acidente com a Maria Mendonça Infelizmente o canal de notícias explora tragédias mesmo Não tem como não ser urubu nessa parte Mas beleza, ele é um vídeo que ele não veio pegando tantas visualizações assim Vocês podem ver que até o mês de dezembro Até o dia 4 de dezembro ele só tinha 303 visualizações Aí depois o que acontece? Ele começou, começou, começou a viralizar Viralizou, viralizou, viralizou Até que chegou aqui assim mais ou menos E ele começou a estabilizar Ou seja, ele bateu o topo do funil Ele bateu o teto dele ali E depois começou a cair novamente E caiu drasticamente aqui as visualizações Agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui Por que que esse vídeo não viralizou, certo? Eu já estou enrolando demais Eu vou deixar aqui um pedaço do áudio Vocês vão ver que é voz sintética realmente O médico da SAMU que acompanhou o acidente Envolvendo a cantora Marília Mendonça Fala sobre a situação que ficou o corpo de Marília Mendonça E os corpos de todos os outros integrantes no avião depois da queda Confia Aqui eu deixo apenas um pequeno gancho, né? Com a voz sintética Só que a partir daqui mais ou menos, ó Deixa eu mostrar pra vocês A partir daqui, ó É um trecho quase inteiro de um vídeo, tá? E nesse aqui eu não usei uma imagem por cima ali, né? Com aqueles rabis, com aqueles detalhes ali Que dá pra colocar, que dá pra adicionar Tem mais algumas coisas de edição Que eu sei muito bem como fazer Mas o que acontece, eu tava ali Já praticamente ajeitando as coisas tudo ali pra viajar Eu ia viajar no outro dia E a minha preguiça fez com que eu não conseguisse a monetização desse canal Eu sou um pessoal muito sincero, muito honesto Eu gosto de deixar bem claro aqui Quando eu faço uma coisa certa Mas também quando eu faço uma coisa errada Da mesma forma, tá? Eu gosto de ser transparente naquilo que eu faço E daqui, ó Daqui dos 19 segundos até... Deixa eu ver Até aqui mais pra frente um pouco Quase todo o vídeo, ó Até... Até aqui, ó Foi só esse vídeo Então não tem como não dar conteúdo reutilizado Aqui pegou uma modificação Porque na verdade essa... Essa aqui, o Ikan tava mostrando aqui na lateral Tinha umas duas pessoas conversando com ele E tal Mas eu já peguei um vídeo de um... Um trecho de um vídeo que já estava no YouTube, tá? Então, sinceramente, eu cometi um erro E eu tenho que assumir meu erro E o que fazer de agora pra frente? Bom, agora pra frente O que eu preciso fazer pra mim conseguir É... Monetizar esse canal É tentar bater as horas, tá? Com outros conteúdos Já que agora os meus conteúdos Eles estão bem mais bem elaborados Tem até o último vídeo mesmo Que foi eu mesmo Que narrei Nem foi voz sintética Porque eu não tive tempo De fazer um roteiro Eu simplesmente peguei uma matéria lá E comecei a explicar a matéria E tudo mais E... De boa Não fiz com voz sintética Porque eu não tive tempo Agora é um período Muito, muito complicado pra mim E o que eu vou fazer agora É continuar publicando vídeos nesse canal Esperar bater as quatro mil horas E vou excluir aquele vídeo lá Com 146 mil visualizações Eu sei que é uma medida drástica a se tomar Mas é a forma mais inteligente que eu tenho De conseguir monetizar Porque eu vou perder as quatro mil horas Quatro mil e cem horas daquele vídeo Porém Os mil e duzentos e oitenta inscritos Aquela meta de mil e duzentos e oitenta inscritos Eu consegui estar numa boa E se você deve estar perguntando aí Se vai gerar impacto sobre o meu canal Não vai gerar impacto sobre o meu canal Só foi esse vídeo que viralizou Os outros vídeos estão pegando visualizações bem aos poucos Uns pegam bem Outros não Então não vai fazer tanta diferença Assim Não é um canal de autoridade É um canal dark Um canal de autoridade Quando você exclui um vídeo Faz muito mais diferença Do que um canal dark Até porque As pessoas ali Que se inscrevem Em canal dark Sinceramente Ela nem sempre acompanha Os outros vídeos seus Não são um tipo de inscritos fiéis Elas só vão ali Pegar aquela notícia Principalmente canal de notícia Vai ali Pega aquela notícia Beleza Se aparecer lá na tela dela Uma notícia que interessa Ela clica Se não Tudo bem Ela não cria vínculo Tá Com aquele canal É bom que vocês saibam disso Bom pessoal Espero que vocês tenham Um ótimo ano novo Que esse ano aí Seja realmente De muita paz Muita alegria Diferente do ano Que tivemos aí Que teve né Tantos problemas aí Muitas pessoas perderam Seus familiares Eu sou exemplo disso Perdi um familiar Muito querido Meu sogro Barra pai Que é uma pessoa Que eu amava muito Mais vida que segue Eu desejo que esse ano aí Seja tudo de bom pra vocês Esse ano aí que vem Vamos cobrar mais da gente Sabe procurar fazer as coisas Da forma correta E cobrar menos do YouTube O YouTube tá aí Ceder o espaço pra gente Colocar a nossa criatividade Em prática E tocar os nossos projetos O YouTube não nos cobra O espaço pra gente trabalhar Ele cobra dos anunciantes E ainda repassa Uma parte pra gente Então vamos reclamar menos do YouTube E se cobrar mais Como criador de conteúdo Que tudo vai dar certo E vocês vão arrebentar Nesse ano de 2022 Se inscreva no canal E conte comigo Pra você continuar Aprendendo um pouco mais Sobre o YouTube Beleza? E quando eu resolver Essa situação aqui Desse meu canal Pode ter certeza Que eu vou trazer aqui Mostrando pra vocês Que a monetização Foi ativada Que deu tudo certo Eu vou deixar aqui pra vocês A minha playlist De canal Dark E também vou deixar pra vocês Um vídeo aí Que o próprio YouTube Vai selecionar Baseado naquilo Que você vem assistindo Eu te vejo Num próximo vídeo E fui! E aí